Este sou eu do Skyblock, porém tá chovendo itens do Avaritia, o mod mais roubado do Minecraft que me permite voar, ser imortal e até quebrar essa ilha num hit só. E se você quer saber como fazer a todo Skyblock, fazer todas as inscrições, ir pro Nether e ir até pro Dendy, vê até o final que tá muito bom. O mapa do Skyblock se inicia de uma forma simples. Você abre um baú, pega o gelo, pega a lava, você vai cavar exatamente 5 blocos. Assim, aqui você coloca um gelo, aqui você coloca uma lava, você quebra o gelo e você tem um gerador de pedra infinita. Você vai quebrar 4 madeiras. Por algum motivo estranho as madeiras não juntam mais. Bancar de trabalho, refinar tudo, gaveta, picareta e na hora você quebra a pedra. E só assim você sabe se você fez um gerador certo. Uh, acertei! Joga a picareta fora, pega a World Breaker. Quebrou um pouquinho rápido. Ah, e agora eu posso ficar assim quebrando os blocos nessa velocidade. Sim, essa belezinha é a World Breaker. A picareta do Avaritia. E como aqui tá chovendo itens do Avaritia, às vezes a gente pode ter a sorte de pegar uma picareta como essas. Ou uma bancada de trabalho estendida, ou uma bancada de trabalho comprimida duas vezes. É o pack 17 de bancada de trabalho. Em momentos aleatórios durante o dia, vai chover alguns itens aleatórios do Avaritia. Como aquele ali que acabou de cair, que eu não sei o que que era. E se a gente tiver sorte, a gente pode até montar a armadura completa do Avaritia. O que nos deixa imortal e nos permite voar. Mas enquanto isso, a gente precisa zerar o Skyblock. Então deixa eu fazer uma fornalha, porque ela é uma das missões que a gente vai ter que fazer hoje. Junto com todas essas daqui. E uma delas é bem importante e boa. Que a gente quebra muita pedra pra fazer uma plataforma. Pela segunda vez, sem eu perceber, eu dropei outro item. Uh! Que sorte! Dessa vez, foi o Nature Rings. O machado do Avaritia. É engraçado que o machado dá 30 de dano. Ah! É... Eu apertei o botão direito com o... Com o meu machado e quebrou até o baú. Que que é isso? Uai! Bom, deixa eu colocar as coisas de volta aqui no baú. E agora a gente conseguiu um Diamond Latice. Que por enquanto eu não vou usar. Eu dou uma das missões. E uma delas é a gente construir uma plataforma. Pra assim nascer mobs. E também, junto com os mobs, a gente conseguir a primeira conquista. Que é de derrotar mobs. Mas! Opa! Capacete do Avaritia! GG! Além da gente poder pegar mobs pra nossa missão. Ela vai fazer outra coisa com essa plataforma. Mas antes você tem que fazer ela. Só que esse capacete, ele me dá visão noturna. Resistência à repulsão. Mil! E outras coisas aqui. Mas ele não me faz voar ainda. Eu quero a armadura que me faz voar. Mas por enquanto, eu vou pegar o nosso arco do Avaritia. E vamos pegar umas pedras aqui. Então, só esperar um pouquinho agora. Pronto! 26 blocos. Agora a gente vai fazer nossa plataforma tranquilinho. Porque essa plataforma, ela vai ter duas utilidades. Como eu tava falando antes. Além da gente conseguir fazer a façanha. De quando ficar a noite nascer mobs pra gente derrotar. A gente também vai ter uma plataforma pra toda hora que chover itens. A gente poder pegar. Assim como esse simples bloco de Infinity. E outra coisa que o La Jota de Avaritia gostaria que chovesse. Era o gostei. Aí dá pra ver minha carinha aqui. Pra mais vídeos como esse. É muito importante que vocês deixem o gostei. E se inscrevam no canal. Porque tá sendo dois vídeos todo dia. Um às 11h11. E outro às 6h06. Então já comenta aí no vídeo sobre isso. Que eu vou fixar um de vocês que comentarem. Então agora, assim. Acontece que eu queria muito. Que a gente conseguisse logo uma armadura completa do Avaritia. Porque eu quero fazer a missão de voar pelas 12 ilhas. E sim, a gente só consegue ver 4 ilhas daqui. Mas tem mais. Além disso, eu quero ir pro Nether. E fazer todas as outras missões. Mas logo vai ficar de noite. Conseguimos dois itens bem interessantes. Eita, caiu alguma coisa ali. Conseguimos dois itens bem interessantes. Um, Neutrônio Compressor. E uma pontinha de um Neutrônio. Com esta máquina aqui, a gente pode colocar minérios. Por exemplo, 1 bilhão de diamante. E depois de um tempo, a gente vai ter a singularidade do diamante. Mas como aqui chove os itens. Eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto. Será que mob nasce na bancada de trabalho? Vamos fazer uma plataforma dela? Uh, botinha de Avaritia. Agora a gente anda mais rápido e pula alto. Mas a gente ainda não voa. Eu não sei se o que voa da Avaritia é a calça ou o peitoral. Mas a gente já tem no muito tempo. Porque a gente tem picareta. Já tem machado. Já tem o arco e flecha. O importante agora é a armadura completa e a espada. A pá e a enxada não é tão útil assim. Mas seria legal ter em algum momento. Enfim, vamos preparar nosso portalzinho do Nether. Tranquilinho. Porque em algum momento a gente vai ter que ir pra ele. Eita, aqui é alguma coisa ali. Eu gosto que os blocos podem cair exatamente onde não deve, né? Então. Digamos que essa bota era um pouco rápida. Muito rápida. Qual é a chance de cair um bloco exatamente na lava? Bom, tá tudo bem. A gente, aspas, voltou a estaca zero? Voltou. Mas o que resta pra gente agora? Vamos ficar pegando pedra pra expandir a ilha, pra gente conseguir derrotar a mobs. E também pegar mais itens da Avaritia. Fazer o quê, né? Vamos trabalhar e vamos conseguir as nossas coisas finalmente. Bom, peguei 40 blocos e eu acho que caiu um pedaço de lixo aqui. O que é isso aqui? Uh! Alguns gostam de acreditar na liberdade da música. Eu não sei se eu tenho que fazer um craft com isso daqui ou o que é, mas eu vou aguardar. Caiu mais algo por enquanto? Vamos descobrir? Não. Mas agora a gente já pode expandir um pouco mais nossa ilha. E enquanto a gente não tem nada pra fazer fora trabalhar, eu tava dando uma olhada. E uma das conquistas vai ser lá no Nether. Então em algum momento a gente vai ter que dar um jeito de acender esse portal. Ah, obrigado. Ametista, legal. Singularidade da Ametista. Eu tava dando uma olhada aqui o que a gente poderia tentar fazer com as nossas barras. Pra gente poder fazer nossos próprios itens de Avaritia enquanto a gente não conseguir dropar alguns. Mas digamos que vai utilizar muitas barras pra fazer uma espada. E muitas barras pra fazer uma picareta. Ah, esse bloco aqui já ajuda um pouco. Mas por agora eu acho que o mais prático é torcer pra chover os blocos. Portanto que eu vou até colocar um desse daqui aqui, ó. Só pra vocês entenderem aqui o poder do negócio. Tome. Ai, pior que esse bloco é mó bonito, né? O que que é isso aqui? Neutronium Bloco. Bom, de qualquer forma, como nós não temos árvore, não temos armadura e não temos picareta da Avaritia, a gente continua o nosso trabalho. Até nascer um mob. Uh, o que que esse tem aqui? Em o Duas? Em Dexter Pearl. Talvez sim, ela tem que ser utilizada no D&D. Bom, vamos guardar. E finalmente temos novamente a nossa picareta. Agora a gente pode quebrar a bloco em paz. Uh, ó, agora as coisas estão ficando boas. Pra quem não conhece, essa aqui é a Ultimate Steel. É a comida do Avaritia. Pra fazer ela, usa muitas comidas. E Neutronium. E digamos que ela recupera muita fome. Assim que eu sentir fome, vocês vão entender bem. Ah, nossa, tá bom. Nossa, caiu em mim, literalmente. Temos agora então o capacete de Avaritia. E aos poucos as coisas estão mudando pra nós. Começando a ficar bom. Eu acredito que uma coisa que tá ajudando demais também é o fato da gente tá pegando essas pedras e expandindo a ilha. Tem menos chance dos itens caí no Void, né, querendo ou não. O que pode ser uma boa também é eu fazer umas lajes aqui, ó. Colocar bem aqui, ó. Pra nenhum item que é na lava. Olha, viu? Deixa eu fazer tudo que eu tenho em laje. Porque daí vai dar pra fazer mais blocos. Também vou aproveitar esses blocos aqui que eu não vou usar. Bloco de infinito. Bloco de Neutronium. Bloco de Cristal Matrix. Tudo pra expandir a ilha. Só madeira e pedregulho que eu não... Não, pedregulho eu vou, né? Mas só madeira que eu não vou utilizar, não. Singularidade de Redstone. Mano, pode chegar um momento que nós vamos ter tanta singularidade que eu vou conseguir fazer um fina de catalite pra fazer algum item. Ué? Cosmic Meatball. Essa aqui é comida, se eu não me engano. Ah, tá. Ele é uma versão mais fraca dessa Ultimate Steel. Olha só o que eu localizei. Vem pro papai, vem. Pra quem não conhece esse peitoral do Minecraft, ele tem uma habilidade legal. Com ele, eu pulo no Void e agora eu posso voar. Sim, este é o item mais forte de todos. Agora, em vez de ficar preso só aqui, as nossas possibilidades aumentam. Porque a gente pode começar a visitar as ilhas e fazer as missões. E olha só, tem até uma ilha de cerejeira do novo Minecraft. Atualizado. Ó, e tá atualizando que eu já explorei um tipo de ilha. Eita, olha ali. Que interessante. Agora, se eu ver algum item caindo, eu posso pular no Void pra tentar pegar, se for bom, né? Agora eu quase me matei por um item ruim mais. Vocês entenderam a ideia, né? Ó, ó, mais um item aqui. Uh! A pazinha. Temos pá de novo. Ah, que legal. Ó, gente. Se eu quebrar com essa pá quando ela tá nesse modo, eu posso pegar todos os blocos de uma vez aqui, ó. Tudo bem que eu destruí uma das ilhas, né? Mas acontece, né? Olha, um de outro diametista. Ah, dá pra eu quebrar a árvore numa só com a minha picareta. Que da hora. De qualquer forma, eu explorei bastante algumas das ilhas. E agora a gente pode voar e expandir a nossa ilha à vontade. Vou expandir de bloco, você é eu? Vou. Porque o nosso plano é pegar itens do Avaritia. As madeiras eu vou guardar por precaução, porque elas podem ser úteis. Vamos esperar o próximo item cair agora. Vamos ver o que vai ser. Ó, ele nasceu aqui do lado. Ele nasce lá em cima, vocês viram? Achamos as botinhas também. Agora ela decide de ir rápido. Será que eu consigo voar mais rápido? Ah, tô voando bem mais rápido que isso aqui. Agora só falta calça pra imortalidade. Mas enquanto a gente não consegue ela, com essas botas, agora eu posso terminar a outra missão que faltava. Cerejeira. Confere. Tô achando que eu tô voando mais rápido do que no criativo, cara. Ilha das flor. Confere. E finalmente, do outro gelo. E a nossa missão de explorar as ilhas foi concluída. Agora vamos aproveitar que tá ficando de noite e vamos pra nossa base e ver se nasceu algum mob pra gente fazer a de derrotar mob. Aproveitar que tá de noite, né? Enquanto isso a gente espera pra ver se chove a nossa espada ou a nossa calça de Avaritia. Eu ouvi um barulho na água e... Ah, GG. Boa. Temos agora a armadura de Avaritia completa. Ah, e uma bota extra se eu precisar. Agora, olhando aqui, só falta a espada, novamente o arco e o machado. Mas eu tava pensando aqui, já que não tá nascendo mobs, eu acho que eu sei um jeitinho da gente conseguir mob pra derrotar. E é por aqui. Na missão, diz que a gente tem que derrotar mob, só não diz como. Então, teoricamente, se eu vier pra cá, eu acho que nasce pillager. Aí, eu ouvi um barulho. Senhor pillager, donde estas voste? No teto? Tome. Tome. Será que eu tenho que derrotar esqueleto? Oh! Boa! Será que eu tenho que derrotar esqueleto especificamente? Deixa eu aproveitar e soltar os amiguinhos aqui a lá e... Capai, galera. Deixa eu tentar de novo com a espada. Tome. Tome. Ah, acho que nada. Bom, teoricamente, a espada do Avaritia tem o poder de derrotar qualquer coisa em apenas um hit. Será que vai ser assim até com o Warden? Porra, imagina derrotar o Warden num hit. Bom, acho que eu já achei o que eu queria. Boa tarde, cidade ancestral. Uh, monumento do oceano. Ah, aqui vai ter os zumbis e as coisas, né? Dá licença. Dá licença. E derrotando os esqueletos, a gente concluiu a outra missão. Olha, remendo. Pô, são as coisas da boa. Para de brigar aí, galera. Tá, uma missão que eu preciso é pegar um arco e acertar uma flecha e outra que é defender uma flecha. O problema é como que eu vou conseguir um arco e flecha? Eu tô achando que essa espada aqui, quando eu derroto o mob, nem dropa item. É, essa espada não dropa item, tá bom. Tá, o ideal agora seria a gente conseguir um machado do Avaritia. Fiquei com ele, quando a gente for derrotar os mobzinhos, vai dropar item, né, hein? Outro de maneiro, ia ser uma barra de ferro pra gente poder fazer um escudo pra fazer a missão lá também, de defender flecha. Boa, conseguimos um machado. Ele dá 29 de dano. Ah, tem um Warden aqui. Ô, Warden, tudo bom? Como você tá, cara? Tá de boa? Opa, falou aí, Warden. Tamo junto, viu? Ô, mais uma. Então, Warden. Eu não sei como te dizer isso, mas... Tá bom? Ô, bloco chato. Para de nascer! Tá, vamos testar aqui. Uh, agora eu dropa item. Tá. É só ele derrotar esqueleto até dropar um arco. É só ter sorte, então, né? Bom, vamos aproveitar aqui. Já vamos entrar nesse templo do oceano aqui, resolver as coisas que tem pra resolver aqui, né? Deixa eu quebrar aqui rapidinho, assim, como quem não quer nada. Obrigado. Deixa eu tentar achar o boss aqui, deixa eu quebrar rapidinho. Pronto. Adeus, adeus, adeus. Tem mais algum? Adeus. Pelo que eu vi, a gente já conseguiu uma conquista também. Uh, achei algo bom. Um barco abandonado. Nesse tipo de barco, a gente pode achar ferro pra fazer um escudo. É, eu tive azar. Mas eu ainda tô vendo várias estruturas, então eu não vou desistir. Temos outro barco aqui. Nada. Nada. E... Ferro! Boa! Agora é só achar um esqueleto e defender a flecha. Por sinal, achamos um portal aqui bonitinho. E, na real, eu vou aproveitar essa ilha aqui pra gente pegar cascalho. Vocês vão entender o porquê já, já. Vou pegar o cascalho, misturar com ferro e vamos ter uma pederneira. Portal do Nether. E a conquista do portal. Agora aqui no Nether nós temos... Nada? Diz aqui que tem uma conquista, no qual a gente tem que ir pro portal do fim numa fortaleza. Aqui eu não tô vendo nenhuma, não. Bom, vou voar um pouco em direção... Ah, oi, tudo bom? Hum, foi uma tática ruim, então. Vamos só voar um pouco mesmo, ver se a gente acha. Tá, pro primeiro lado nada. Vamos pro segundo lado agora. Tá indo reto? Tá indo reto. Uma ilha azul. Tá, vamos agora pro terceiro lado. Esse é o jeito que eu vou explorar o Nether, gente. Opa, tudo certo? Uai, uma ilha de Skyblock aqui no Nether? Bom, aqui fora essa ilha tem uma dica no livro falando pra ir pro norte. O norte nos leva de volta pra cá. Tá, hum, esta é a fortaleza mais estranha do Minecraft. Ela é apenas uma torre com glowstone de uma descida infinita. Bom, tá, não tem muito o que dizer sobre, né? Mas, graças a ela, agora a gente tem o nosso portal do fim no Skyblock. E mais uma, mais uma bota do avarete. Então agora a gente pode pular aqui e estamos no dente. E pra quem não entende muito de Minecraft, pra você derrotar o dragão é muito complicado. Você tem que quebrar todas essas torres pra assim o dragão parar de recuperar a vida. Pra depois ter a chance de atacar ele. Ou vocês voam com a armadura do avarete e faz assim. Fica um pouquinho mais fácil, né? Mas, simplesmente zeramos e derrotamos o dragão em um hit. E pra mais vídeos como esse, com Minecraft modificado, clica aqui e deixa o gostei. Ficou. 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 Obrigado.